No tag de volta aí galera, sim, não é clickbait, a informação é real, pensei que poderia já estar desacreditado, que não iria acontecer, mas sim galera, pode, tá muito próximo o acerto de Edson Cavani com o Grêmio, a informação foi vazada aí do Grêmio para alguns jornalistas, tanto o JB Filho como o Nicola, que é um grande jornalista e tem bastante relevância no mundo jornalístico esportivo, vazaram informações de dentro do Grêmio, que sim, há um negócio com o Cavani, eles têm um pré-contrato que já foi aceito, tá aceito pelo Cavani, porém ele aguarda ainda as informações e as negociações com os times de Madrid, tanto o Atlético de Madrid como o Real Madrid ainda estão avaliando, claro, lá em Madrid ele pede um valor muito mais alto, porque a Europa ele sabe qual é o nível que ele pode pedir lá, porém pelo valor que o Grêmio ofereceu, ele não conseguiria pedir lá na Europa, se não estão aceitando nem esse valor, não estão aceitando esse valor alto de Madrid, que ele está pedindo 7 milhões de euros por ano, ele não queria pedir 3 milhões e meio lá em Madrid, ele queria pedir algo a mais, um valor a mais, então por esse valor mais baixo, ele jogaria então no Grêmio, que são os 3 milhões de euros, se eu falei reais, desculpa, 3 milhões de euros anuais, que daria em torno, em reais por mês, 1,5 milhão e meio por mês, deixa eu ver, 1 milhão e meio por mês, exatamente, exatamente, é isso a informação, exatamente, então, o teto salarial no Grêmio hoje, ele gira na casa dos 800 mil reais mensais, porém, para contratar o Cavani, o Tricolor aí resolveu abrir os cofres, então a informação é essa, o Imortal com 2 investidores, antes falavam que era 4, mas a princípio são 2 investidores que estão ajudando nessa negociação, tá galera, são 2 investidores, a informação que vazou, e foi apurado então de uma fonte, né, gremista lá de dentro, que é a proposta do presidente Romildo Bolzano ao irmão empresário de Cavani, o Gulli, né, é de 3,5 milhões de euros por temporada, ou seja, 22,3 milhões de reais por ano, incluindo o 13º salário, isso equivale a aproximadamente 1,7, não é 1,5, é 1,7 milhões, 1 milhão e 700 mil reais por mês, se aceitar, o ex-jogador do PSG se tornará o mais bem pago do país, ultrapassando o Gabigol e também Daniel Alves, o Gabigol recebe 1,6, né, 1 milhão e 600, e o Daniel Alves, 1 milhão e 500. Importante, o Grêmio já conseguiu pelo menos dois parceiros comerciais, que é o que eu falei agora, dois investidores, que o ajudariam a bancar os vencimentos de Cavani, As tratativas têm sido tocadas exclusivamente pelo presidente Romildo Bolzano e pelo presidente aí do Grêmio, não, Romildo, e também o CEO do clube, que é o Carlos Amodeu. Então, o Cavani está próximo, as conversas andam bem aquecidas e ele quer voltar para a América do Sul, explica a fonte tricolor que acrescenta. O Cavani viu toda a repercussão causada pelo torcedor do Grêmio e ficou impressionado. Falando nisso, hoje, agora, vai direto para o Twitter, mano, depois que terminar esse vídeo. Coloca lá, hashtag Cavani em Grêmio. Vamos voltar com essa hashtag, tá, com acento no E de Grêmio. Então, Cavani em Grêmio. Cara, chega lá arrebentando na hashtag, vamos que vamos que a gente vai fazer o negócio fluir hoje de fato, mano. Hoje o negócio vai ser insano porque é tratativas finais. E daí, por que vocês devem estar me perguntando, tá aí, por que não foi anunciado ainda se ele já acertou e tudo gostou do salário? É como eu falei, ele ainda tem oferta, ele ainda se ofereceu para o Real Madrid e para o Atlético de Madrid. Isso também foi tudo colocado na mesa com o Grêmio. O Grêmio sabe disso, não teve nada do tipo, bah, o cara foi lá se oferecer para a Espanha, mano. Não está querendo jogar com a gente mesmo, não. Ele botou na mesa assim, ó. Seguinte, Romildo, eu, Cavani, ou melhor, o irmão dele, né, meu irmão Cavani, ele vai querer sim receber isso para jogar no Grêmio. Ele gostou daqui do Grêmio, é perto da família, é um clima diferente, é uma garra muito parecida com o do Uruguai. Vocês têm, vocês têm a mística aí que o Cavani... Cara, eu tô, eu tô, eu tô aumentando a coisa, tá, mas continuando. O Cavani quer jogar aqui no Grêmio, vai ser muito bom com esse valor, a gente aceita sim. Porém, se a gente conseguir um valor maior na Europa, a gente vai fechar com eles, tranquilo? O Grêmio falou, tranquilo. E é por isso que já tem há dias, né, essas informações desses boatos que o Grêmio tá negociando, negociando e negociando, porque realmente já tinha de fato, já tinha de fato, só que eles estão que... eles não podiam vazar essa informação. E foi isso que aconteceu hoje. Vazou, essa informação foi vazada e por isso que agora já está na mídia. E todo mundo tá falando, César da Cidade Dias, JB Filho, Nicola, então já está na mídia. Já está na mídia. E esse valor, cara, esse valor foi fechado, foi acertado, tá? Foi acertado já com investidores, já está certo, mano. Cavani aceitou, tá? Aceitou, se ele for jogar na América do Sul, é Grêmio. Não existe Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não. Já existe um contrato, um pré-contrato com o Grêmio. Então, se ele for pra Espanha, é por aquele valor maior, que é de 7 milhões de euros, né, 7 milhões de euros por ano. Então, é um valor que, de repente, alguns clubes não vão querer pagar por ele lá na Europa. De repente. Então, vai ter tudo isso agora. A gente vai fazer a campanha pra mostrar mais repercussão aí por ele. Pra ele, cara, mexer mesmo, cara. Mexer mesmo com o Cavani aí. Vamos mostrar pra ele que a gente tá querendo demais ele no time. E como eu falei, cara, a gente só vai parar de acreditar. A gente só vai parar quando, de fato, ele assinar o contrato. Ele assinar, botar a camisa e vestir a camisa do clube que ele for jogar. Beleza? E é por isso que o Sebastian Isru, lá da Argentina, tinha cravado aquela época. Ele botou no Twitter que ele tinha acertado com o Grêmio. Porque já tinha. Já existia esse pré-contrato. E é por isso que no Internacional também já girava essa conversa. Porque já tinha gente que tinha conversado com o dirigente do Grêmio. Já tinha gente que tinha contato. Cara, sabe como é que é o mundo do futebol, né? O mundo dos executivos, lá dos cartolas, eles trocam ideias, trocam informações. Então, por isso que sim, já tinha essa informação circulando. E essa informação agora foi vazada. E sim, de fato, existe pré-contrato com o Grêmio. Agora basta Real Madrid ou Atlético de Madrid quererem ou não. Cavani tem tudo a ver com o Grêmio. O Grêmio tem tudo a ver com o Cavani. Então, vai dar bom isso, cara. Vai dar bom isso. E vamos aguardar porque o Atlético de Madrid e o Real Madrid, há boatos lá na Espanha. Há boatos na Espanha que ele já está fechado com o Grêmio. Que os times espanhóis, os maiores de Madrid, não vão querer pagar o que ele quer, tá? Então, a informação é essa. Vamos aguardar porque pode ser que ainda nessa madrugada ou amanhã já pinte alguma informação atualizada sobre. Fechou? Então, é isso aí, galera. Corre para o Twitter. Hashtag Cavani and Grêmio. Com acento no E. Beleza? Manos, se inscreve no canal. Estamos quase chegando aí nos 193 mil inscritos para logo bater os 200 mil inscritos. Então, se inscreve no canal. Opa, é aqui o dedo. Se inscreve no canal e também ativa as notificações. Assista o vídeo anterior que eu postei agora faz pouco tempo, cara. É o vídeo do Jeromel. A história emocionante do Jeromel. Eu sei que não é um vídeo de notícia. Não é um vídeo que vai ter tanta gente assim, né? Oh, que vídeo. Mas, mano, é um vídeo muito da hora que eu fiz contando a história de Pedro Jeromel. E deixem nos comentários também lá qual outro jogador que vocês querem ver. Não precisa ser só do Grêmio. Pode ser algum ex-jogador, jogador atual do elenco ou jogador de um outro time. Não importa. Entra lá. Vai estar no final desse vídeo aqui o vídeo do Jeromel. Beleza? Lembrando que é aniversário dele hoje. E por isso que eu coloquei aí, então, esse vídeo. Fiz esse vídeo aí para vocês. Beleza? E também me segue lá no Instagram que está rolando aquele sorteio brabo da camisa do Grêmio. Minha Nova, MarlonNTG, e no Twitter, onde eu vou estar, ele, ó, twittando para dar-lhe o Cavani & Grêmio nessa noite. Beleza? Vamos que vamos. Lá no NotagFoot, lá no Twitter. Espero vocês. Tamo junto, galera. Ah, não se esqueçam, mano. Tem a página que ajuda muito aqui sempre. Está sempre trocando a ideia e que está bolando. Bolou essa hashtag também agora. Está puxando legal. É o arroba Vem Cavani. Entra lá que os caras são... Mano, é Cavani o dia todo, tá ligado? É Cavani o dia todo e os caras são muito da hora. São gente boa pra caramba. Segue os caras lá também. Fechou, gurizada? Um abraço. Falou. Fui. Fui.